Com a ajuda de Deus vou ler o Salmos 96. Se você gostar da leitura, dá um like. Título Convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, é digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dá ao Senhor, ó famílias dos povos, dá ao Senhor glória e força. Dá ao Senhor a glória devido ao seu nome, trazê oferentes e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se, os céus, regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre seu campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Ande a face do Senhor, porque vem, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Se você quer seguir a leitura comigo, se inscreve no canal e clica no sininho. Deus seja louvado. Se você quer seguir a leitura comigo, se inscreve no canal e clica no sininho.